Já que eu sou defensivo, eu tenho que olhar alguma qualidade, algum fator de qualidade da empresa e depois algum fator de resultado da empresa. Ponto. Por que uma coisa não é exatamente igual a outra? Porque eventualmente você pode ter situações onde a empresa tem um resultado muito bom, mas que aquilo não é recorrente, então não se transforma em qualidade. Então como que eu faço para ter essas duas coisas? Isso me daria tranquilidade enquanto investidor defensivo. Sei que são boas empresas, sei que tem resultados positivos então tudo bem, eu consigo investir nelas e ficar tranquilo para lá. Então essa é a ideia aí do investidor defensivo.